Música Polícia Civil realiza operações na Bate Caverna e apreende drogas. Os policiais surpreenderam menores e maiores embalando as drogas. Só que antes eu tenho um recadinho pra você, veja aí na tela. Marmitex da Ivonete, encomenda de salgados a qualquer hora do dia. Peça já o seu. Gás e água Bandeirantes, preço e qualidade. É isso aí, Marmitex da Ivonete, tá o telefone aí na tela pra você. Comida saborosa, prepara a minha que eu tô indo aí daqui a pouquinho, Ivonete. Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria, tá o telefone também aí na tela pra você. Na tarde desta segunda-feira, dia 15 de maio, a Polícia Civil de Muzambinho. Realizou uma operação em um local conhecido pelos meios policiais como Bate Caverna. É uma chácara que fica no bairro Belém, na zona rural da cidade. No local, os policiais surpreenderam quatro menores embalando as drogas para venda. Também foi localizado e apreendido 27 buchas de maconha, três tabletes da mesma droga, 20 papelotes maiores e 15 papelotes menores, além de uma embalagem grande de cocaína, três pedras de tamanhos variados de crack, quatro celulares, balança de precisão e uma camiseta que foi furtada de uma senhora que foi reconhecido pela vítima. Ou seja, eles são suspeitos também de envolvimento em furtos na cidade de Muzambinho. Segundo o delegado doutor Adnan, as investigações começaram há meses e os policiais flagraram vários traficantes, tanto de Guaxupé quanto de Muzambinho, nesta chácara, na Bate Caverna, na cidade. Foi preso também dois maiores, sendo ele Otávio Lopes, de 21 anos, e Gabriel Araújo, de 19. Ainda, segundo a Polícia Civil, os celulares estavam registrando ali áudios de conversas comprovando o tráfico de drogas. Wellington MacGyver, Profissão Notícia. Ainda, segundo a Polícia Civil, os celulares estão registrando ali